Um estudo realizado pela Confederação Nacional de Transportes entre outubro de 2022 e outubro de 2023, novembro de 2022 e outubro deste ano, né, revelou que a BR-116, no trecho de Moriaé, é a quinta rodovia com mais acidentes no estado de Minas Gerais. Sobre isso, eu converso com Juliana Zoit. Bom dia, Ju. Bom dia, Luiz Mar. Como você abriu hoje no Jornal Falando, né, infelizmente a gente fala muito de acidentes na BR-116, a gente acompanha aí algumas imagens dos acidentes que a gente noticiou nos últimos dias. Essa pesquisa da CNT, que é a Confederação Nacional de Transportes, ela analisava de 10 em 10 quilômetros nas rodovias federais de todo o país. No trecho do quilômetro 700, perto de Moriaé, foram registrados 92 acidentes e duas mortes. Segundo a pesquisa, este é o quinto trecho de Minas Gerais com mais acidentes e o maior, infelizmente, aqui na nossa região. Outro trecho que também chama a atenção é entre o quilômetro 580 e 590, também da BR-116, perto de Manhuaçu, ainda aqui na zona da mata. Foram 29 acidentes e 10 mortes neste trecho. A BR-116, em toda a extensão dela, foi a que mais registrou mortes, com 752 no período analisado na pesquisa. Minas Gerais, ao todo, registrou mais de 8 mil acidentes, com um total de 712 mortes, isso no período aí, desde mais ou menos um ano, né, e 11 mil feridos. No Brasil, ao todo, foram 182 acidentes por dia. Olha só, Luiz Mar, no Brasil, 182 acidentes por dia. É muita coisa. Muita coisa. Apenas nas rodovias federais do nosso país. O que equivale aí, eles fizeram um comparativo, né, é a mesma coisa como se um Boeing estivesse caindo por dia aqui nas rodovias federais do Brasil. Tem, em média, aí, esse Boeing teria, em média, né, 200 lugares. Então, que seriam aí 200 mortes. É absurdo, né? É também questão da extensão dessa, que é a maior rodovia do Brasil, BR-116, começando lá no Ceará, ali em Fortaleza, e ela corta aqui, são 280 cidades que cortam ali a BR-116, ela corta e vai passando lá no Rio Grande do Sul, chegando quase na fronteira do Uruguai. E esse miolo aqui da zona da mata é um dos trechos mais perigosos em todo o país. Vamos fazer o seguinte.